Vamos ver se a gente tem uma joia de miasma Resistência, boa, bom dia Adrian Ih rapaz, se não tem resistência a miasma Aí me preocupa um pouco hein Não queria quebrar minha build não É um monstro muito interessante né mano O Bariote Vou levar Nula Fruta cara Porque parece que eu não tenho a skill ainda pra anular o Valhazak né Vamos levar Nula Fruta e é isso Colocar a cápsula de grito Colocar aqui Nula Fruta É isso, de resto Vamos ver o que dá Mas é assim mesmo viu Faz parte do processo de crescimento Apanhar bastante mano É um monstro muito interessante né mano O Bariote Vou levar Nula Fruta cara Porque parece que eu não tenho a skill ainda pra anular o Valhazak né Eu vou levar Nula Fruta e é isso Então eu vou levar Nula Fruta É isso A gente tem que ver De resto Vamos ver que dá O Bariote É isso Vai O Bariote Mas é assim mesmo viu É Faz parte do processo de crescimento Apanhar bastante mano Valhazaki, o demônio infernal Vou usar até um vale da sorte Vai que... Também coisa boa O Valhazaki Deixa eu ver se eu tenho mais alguma joia interessante que eu posso colocar Benção divina Fortificar, apesar de que eu não estou com a intenção de... Calma aí A reforço de vida já está no máximo Resistência à tordoamento Isso é bom, hein? Colocar a resistência à tordoamento O que mais que a gente tem aqui? Tem mais uma de resistência à tordoamento Etimologista eu não estou usando por agora Força de ataque, ressuscitar Colocar ressuscitar No lugar de etimologia Bom, poderia colocar fortificar Mas a nossa intenção é não morrer Então não vou usar fortificar Partiu, então Então, Leandro Eu já acho Fatalis difícil pra caramba O Elcano é brabo também Muito brabo Mas o Elcano eu acho que eu passei quase que de primeira Fatalis eu fiquei uns três dias e meio Se você está jogando sem dormir direito Por conta desse bicho A dica que eu posso te dar de Glaive, cara Utilize mais os combos com bolinha, tá? Provavelmente você esteja usando muito combo com triângulo Começa a usar os combos com bolinha Você vai ver que dá muito stun Ajuda a quebrar partes mais fácil Três vezes bolinha Use muito a estocada com R2 Enquanto você está no ar Então se você está voando Aperta o R2 na cabeça do monstro Ele vai dar dois hits muito fortes Quando cair no chão Você já emenda com três bolinhas Vai dar dano pra caramba, velho Quando você está voando a perda do R2 Numa parte Ou na cabeça Ou numa perna O Bariote, por exemplo Ajuda muito a quebrar Dá dois hits pesados Dependendo da build Já dá uns Mais de 500 Só no estocado da Glaive Depois No chão Você emenda três golpes com bolinha Rapaz, dá dano com força No canal só tem os tutoriais da Glaive, né, mano? Essa dica que eu estou te dando São detalhes que eu percebi Depois de jogar bastante com a arma Traca, nós temos encontrado Agora vamos seguir a nossa pesquisa Você pode fazer isso Tem muita coisa que você vai aprendendo com o tempo Tem muita coisa que você vai aprendendo com o tempo Tem muita coisa que você vai aprendendo com o tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, mano. Não, 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 não. Tá tudo certinho. Cuidado. Tchau, tchau. Mancou já, hein? Mancou. Deixa ele dormir ali agora. Prazer de dormir eu já volto aqui a minha fiação. Nula fruta pra curar os efluvios. Já deixa a nula fruta ali no menu radial. Tchau. Droga. Ele virou pro lado que eu não queria, velho. Ah, não, mano. Que vacilo, velho. Era só ter jogado na parede. Corre. Sai, sai, sai. Vai. 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 Sai de perto, mano. Pula. Deu tempo de pular. Tomei um bandão. Já te respondo, Sagat. Calma aí. Tentar montar? Ah, moleque, morreu. Eu acho que ia dar pra montar, hein? Hum, esperamos que você não se importe nos passando e cuidando disso por você. Primeiro dragão ancião devidamente derrubado. É. Vamos lá. Farmar o materialzinho dele aqui. Escama falecida. Cara passa de valrazac. Fui cuidadoso, sim. Evitei um pouco me expor muito na batalha. Tá aí a nossa build, usei o machado rataliano de fogo, basicamente a gente tem 55% de afinidade base, mas a exploração de fraqueza já chega em 100%, então dá um dano muito bom. E a fraqueza desse dragão basicamente é fogo, então a gente explora a fraqueza dele já com essa build voltada para fogo, a gente já ganha aqui alta com decoração que é muito bom também para algumas armas, armaduras e joias que precisam de alta com decoração para você conseguir fazer. Tá aí, primeiro dragão ancião da história finalizado, agora a gente tem mais alguns pela frente antes de fazer o final né, leopardo. Bom, com o Shala da hora, vamos trocar o nosso Switch Axe para um Switch Axe de raio. Este aqui ó, eu fiz, ele tem 630 de ataque, 180 de elemento raio. Nossa build tem elemento crítico tá, domina de ratalos, elemento crítico, aumenta os danos por elemento fogo, água, raio, gelo e dragão. Basicamente eu vou pegar aqui 3 cápsulas de lampejo, vou trazer mais os 3 insetos que eu acabei de pegar. Cadê os insetos? Cadê os insetos? Já estão aqui comigo? Tá aqui o lampejo inseto. No menu radial, vou dar aquela configuradinha básica. No lugar da nula fruta, eu vou colocar para construir mais cápsula de lampejo. Tá aí, agora é meta mano, agora é só aceitar a quest, vamos comer mais ataque G. Que na Nintendo sai trezentão né, pela nuvem tava saindo 235. Cara, eu acho que eu só dei um vacilo hein, acho que eu esqueci de trazer minha poção máximo aí para maximizar minha vida. Agora vai na raça. Eu vou Sydnee. Eu vou lá, eu vou lá. Pra 환 o que sendo a mais linda em mano Tudo final Usa tudo para seu direito É o que funciona aqui, no Novo Voinho Ali no mundo, morre Nós vimos tudoよう Olha o vento Tô sem nada na tiradeira. Pegar uma munição aqui no chão, urgente. Vem cá, Cuxalão. Vem cá. Olha, velho. Troll. Bora, parede. Bora, parede. Aê. Tenta montar. Tenta montar. Montei. 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 Está brabo. Caramba, velho. Não vai deixar, não. Não é possível, mano. Bora, bora, bora. Derruba. Caraca, velho. O cara quer me derrubar a qualquer custo. Bora. Descarrega esse. Vai, 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 vai. Está de zoa, que não caiu. Não entendi, velho. Joguei um ampejo na cara dele. O cara, não entendi, velho. As asas dele aqui, olha, tira bastante dano. Já te respondo, mano. Oroã, só focar aqui, mano. Sim. Escarrega que vem. Sim. Não exce. раoã. Não esquece. Não esquece. É sempre assim cara, quando a gente está com fome eles demoram para entregar Por que que esse bicho me derrubou? Vamos Sai Cara, não existe nada mais, nada melhor que dar esses pulos na hora certa, mano Ajuda demais Lampejo nele Olha, aqui podia ter Escorregar o suficiente, será que dá? Acho que dá, hein Mano, antes de chegar no Master Run que o lampejo é muito roubado, né, velho? O lampejo é bem roubado antes de chegar no Rock Master Deixa eu ver se eu acho uma pedra aqui Olha o sapinho Olha o sapinho Sapinho aqui é bom Ai Tentar usar um paralisapo da vida aqui Me lasquei, velho, ele me prendeu no vento Vamos Tentar usar essa rampa aqui para ver se a gente consegue montar de novo Ele voou Não, AMG, até que não dá não, mano Mas é muito complicado você montar um setup para jogar na TV, sabe? Porque a TV ela sempre fica numa posição meio... É ruim de você pôr uma câmera para... Você sempre vai ficar meio de lado, não tem como A única forma de você ter uma câmera de enxergando de frente é se você colocar a câmera Em cima do equipamento que você está olhando, saca? A GoPro A que você vai bater Lá que você tem a melhorar, você vai bater Um, não tem nenhuma coisa que você está falando Que, você, você, você vai bater Caraca, velho, o bicho quebrou Vem cá, vem cá, vem cá Olha, filha do mamãe, cara Derrubei uma delas, a segunda não deu A segunda me derrubou antes Vem cá Vem cá Foi-se embora, hein? Foi-se embora Sweet Chax é delícia demais, mano Arma braba Ó, será? Nunca joguei eles daqui de cima, será? Será? Haha, mano, a via caiu, velho Boa Ah, GG, velho Melhor do que eu imaginava, mano Bom demais, hein, velho S.A. Powerful No Rise ainda está mais interessante, né? Porque tem os Morph Attacks lá Do Sweet Chaxe Que deixaram muito bons, cara Tá, aí nossa buildzinha feita para enfrentar o Kushala Cutelo Fulgara Cutelo Fulgara 180 de raio Exploração de fraqueza Notalo E Olho Crítico também Em força de vida para dar Aquela sobrevida E Olho Crítico também